Fala meninas, tudo certinho por aí? Como é que vocês estão? Vídeo de hoje eu trago mais duas ideias de customizações em calças jeans Ideias daquelas super fáceis, super práticas, que todo mundo consegue E são ideias assim simples, porém que já dão todo um charme a mais Nas nossas calças básicas, calças lisas, calças simples Enfim, pensadas e feitas com muito carinho, espero de coração que vocês gostem Pra quem tá chegando agora por aqui, meu Instagram é arroba carol Nina Martins, minhas redes sociais são essas E eu te convido a se inscrever no canal e ficar comigo nesse vídeo e em todos os outros Bora lá passo a passo Bom, então essa aqui é a minha primeira calça Eu vou pegar e vou marcar 30 cm aqui na lateral, na barra E com o desmanchador de costura eu vou abrir essa parte, né? Esses 30 cm Desmanchei direitinho E aí agora eu vou pegar uma fita, um aplique, qualquer coisa assim Com um detalhe bonito que você goste E vou aplicar no contorno dessa abertura Desse jeitinho aqui, no meu caso é essa franjinha E aí ela fica com essa parte toda pomposa pra dentro assim soltinha Próxima calça Eu vou abrir aqui na parte da frente, então por isso a gente vai dobrar Olha só, dobrei o meio da frente Pra poder fazer espelhado ali bem certinho de um lado e do outro Depois que eu dobrei o meio da frente Eu venho e marco com um giz como é que eu vou querer cortar Eu vou cortar desse jeito aqui Aí agora aqui no contorno dessa parte da frente Eu vou aplicar esse strass Essa minha corrente de strass Eu vou colocar só na frente Mas você pode fazer todo o contorno se preferir E pode colocar mais de uma camada, inclusive E aí você borda Pode colocar com agulha e linha Ou de alguma outra forma Conforme for a sua corrente, né? Nesse caso aqui, a melhor forma de prender agulha e linha E tá prontinha E aí, o que vocês acharam? Ideias fáceis, né? Fáceis e simples Você pode ali dar o seu charme Dar o seu toque ali Escolhendo acessórios que combine mais com vocês Em relação às cores De repente em relação à cor da sua calça Em relação a qual efeito você quer Se você quer mais brilho ou menos brilho Quer mais franjo ou menos franjo Enfim, eu dei só uma sugestão Só aquele pontapé inicial E aí a partir disso Vocês coloquem aí a personalidade de vocês Vocês coloquem os recursos Os materiais que vocês têm E o gosto total de vocês Enfim, espero de coração que vocês tenham gostado Gostando, já sabe como é que funciona Dá aquele cuticãozinho aqui embaixo Pra ajudar na divulgação Se inscreve no canal se vai chegando agora por aqui E não deixe de ficar com a gente Nesse vídeo e em todos os outros Beijo grande e até o próximo Tchau 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 Tchau